Olá, eu tenho umas informações metafísicas sobre dores articulares. Você que sofre de dores nas articulações, aqui vai um conceito da metafísica da saúde. Para você parar de sofrer, você precisa mudar algumas questões emocionais, um jeito de ser. A pergunta é da Silvana, ela diz assim. Bom dia, Val Capelli, peço licença para sugerir um vídeo sobre dor nas articulações, nervos inflamados, essas coisinhas, né? Cocitas, né? Cocitas, ainda bem, né? Nada mais grave, nada mais sério, mas é, realmente, são umas apurrinhações emocionais, metafisicamente falando. E um toque para a Silvana, olha, Metafísica da Saúde, volume 5, trata das articulações. Está excelente, gente. Esse livro tem apresentado conceitos muito bacanas sobre como viver bem, parar de sofrer, encontrar um jeito de sentir a vida e se envolver com as situações cotidianas sem muito conflito e turbulências emocionais. A questão é a seguinte. As articulações é maleabilidade, flexibilidade, toda essa mobilidade nossa diante do meio, das circunstâncias existenciais. Olha, em relação àquilo, cuidado com o outro, chá comigo, vou e faço, tiro de boa, tiro de letra, bora lá, tranquilo, tá tranquilo, tá de boa, né? Dá para mim, chá que eu faço. Não tem mau tempo. As articulações agradecem essas condutas muito maleáveis. Aquela pessoa fácil de lidar não sofre com articulações. Quem é muito difícil, ih, volta a perda, olha, tem que me preparar muito que fulano, nem te conto, viu? Se eu explico, me complico, porque aí eu dou elemento para criticar e realmente me escrachar. Se eu não explico nada, como assim? Não vai entender? Aí que cai de pau, realmente não sei o que faço. Outra pessoa difícil. Fica tranquilo que ela sofre das dores articulares. Então, essa maneira difícil de lidar com as adversidades, de encarar isso tudo, vai repercutindo metafisicamente nas condições das articulações. Quando dói muito, em vez de ser maleável, flexível, você se judia, você sofre muito, fica muito sofrida as coisas, fica muito sentida, é muito espalhafatosa. Então, flua, surfa na realidade, brinque de viver. Você acha que dava com a pele? A tua dor aí, tira ela. Deixa eu quebrar essa casquinha, porque você não sabe a vida que eu tenho. Deixa eu quebrar essa outra. É verdade. Se eu tivesse na minha pele, deixa eu quebrar ela. Pronto. Você fala assim porque você não tem a vida que eu tenho. Deixa eu quebrar essa. Olha como você é difícil, hein? Tem que ficar descascando você, né? Deixa eu colocar a gelatina em você. Ai, que delícia. Ai, volta a pele, que bálsamo. Flua assim, deixa uma brisa banhar você. Deixa uma chuva molhar você. Deixa a vida conduzir você. Deixa as coisas acontecerem com você. Viva a vida, pare de sofrer. Ó, faz assim. Pega uma luz. Não precisa ser essa lanterna de cromoterapia. Pega uma luz e vai passando na articulação, como se o céu te banhasse. Como se as nuvens te envolvessem. É, como se a vida trouxesse toda a beleza, a sutileza. Ai, que delícia, Val Capeli. Eu tô tomando um banho de céu. Olha que gostoso. Mas peraí, essa luz tem que ser da cromoterapia, tem que ser essa lanterna mesmo. Mas eu tenho aqui de uma outra cor. Para, para, para. Parou. Respira. Ah, agora tá bom. Acabou. Que delícia. Mas e se a luz estiver ligada direto na tomada? Menina, eu vou jogar essa lanterna em você. Tá vendo? Não parou agora? Olha, se não parar, eu vou dar uma lanternada em você. Ah, muito gostoso, né? Vai na paz. Vai na paz. Assim não vai doer. Vai de boa. Pronto. Não ficou melhor? Ó, tá bom. Val Capeli ficou. Seja mais flexível. Brinque de viver. Mais maleável. Pare de sofrer. Tuas articulações vão gostar. É verdade. E a sua vida, pode ter certeza, vai ser melhor. Porque realmente, quando nós fluímos melhor no processo, nós evitamos uma série de aborrecimento. Olha, sinceramente, o que é? Não é lá tão legal. Se eu encarar com dificuldade, pior vai ficar. Então, vamos do jeito que tá. Já que não posso melhorar, vamos deixar. Quando tiver melhor, vou curtir diferente. Sem sofrência. Delícia, né? É, que bom. Tá vendo? Ah, olha. Deu certo. Fluí. E olha, nada de licença, não. Faça sim a sua pergunta. É. Inscreva-se no meu canal do YouTube, Val Capelli Metafísico. Curte a minha fanpage, Val Capelli Metafísico. E mande suas perguntas pro e-mail valcapelli arroba valcapelli ponto com ponto br manda as perguntas e fique acompanhando os nossos vídeos que eu respondo. Tem bastante ainda pra responder, mas logo vai ser a sua. E quando eu responder, você vai ver o quanto eu tenho a te dizer e o quanto vai te ajudar você a superar uma série de dificuldades. Fica ligado que o nosso canal vai acompanhando esses vídeos e vai se ligando em você para não sofrer. Delícia, né? Muito bom. Ha, 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 ha.